Vamos lá, filhinho. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver, livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeça, sei que vai voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Te resistirá, és a própria vida e jamais a morte te resistirá. Parabéns, filhinho.